Eu sou o brilho no sorriso e a luz em cada olhar Eu sou o vento da mudança e a confiança pra mudar A voz de cada um e todos nós numa só voz Sou o sonho acordar o futuro planejado Eu sou a gente, eu sou todos nós Começa agora o programa da mudança Gladson Cameli, onze governador Esse é o Gladson, filho do seu Amarísio e da dona Ivani Que lá do céu, olha por ele Esse Gladson é irmão do Gleison Tem cinco anos e igual ao nosso estado, tem todo um futuro pela frente O Acre tem Gladsons, tem Joões, tem Marias, tem Franciscos, tem Pedros, tem Anas, tem Antônias Tem muitos olhares, muitas vontades, muitos sorrisos, mas muitos desafios também Quando todo mundo pensa igual Quando todo mundo sente a mesma coisa Quando todo mundo tem a mesma vontade Esse é o tempo da mudança A maior certeza da vida é a mudança A gente muda quando nasce A gente muda quando cresce A gente muda quando vence E a gente muda quando ama Mudar é ter amor ao Acre Durante oito anos, fui deputado federal Considerado o campeão em trazer recursos e emendas para todos os municípios Sem distinção de cores partidárias Depois, você me elegeu senador da república O mais jovem do país No Senado, aprendi ainda mais Convivi com gente do Brasil inteiro E conheci a fundo os problemas do nosso país E principalmente as soluções Agora eu posso dizer Eu estou preparado para ser o seu governador Preparado porque sei o caminho lá em Brasília Para ir buscar os recursos que o nosso Estado tanto precisa Preparado porque sei que um partido não pode ser maior que o nosso Estado O Acre tem que pertencer às pessoas Preparado porque sei que os problemas que se acumulam há anos Só serão resolvidos através de uma mudança Não é uma mudança de nomes Não é uma mudança de cores É uma mudança de verdade Uma mudança que só pode ser feita por todos nós Seria muito fácil permanecer no Senado pelos próximos quatro anos Mas eu tenho compromisso com a nossa gente Que deseja voltar a ter esperança de dias melhores Que deseja oportunidades de emprego Que deseja uma saúde que funcione Uma segurança que permita a você sair de casa com a certeza que irá voltar Por isso eu quero ser o seu governador Nós conseguimos reunir o maior número de partidos Para garantir o apoio necessário aqui e em Brasília Para fazer as mudanças que o Acre precisa Se Deus colocou essa oportunidade em nosso caminho A hora é agora Preciso do seu banco A partir de hoje Nós vamos apresentar as nossas propostas para o Acre Na saúde Vamos terminar o pronto-socorro de Rio Branco O hospital de Brasília A UPA de Cruzeiro do Sul E colocar a saúde para funcionar Na educação Vamos implantar quatro colégios militares Um na capital E três no interior Modernizar a infraestrutura das escolas E fazer concursos públicos Para efetivar os nossos professores Na economia e geração de empregos Vamos abrir o Acre para o desenvolvimento Chega do Estado depender do governo para quase tudo E na segurança Eu fui buscar um especialista Para me ajudar a combater o crime Com todas as forças O Major Rocha Gladysson Nós vamos dar um choque de segurança E já nos primeiros meses A população vai sentir a diferença Nosso programa termina aqui Mas continua nas redes sociais Siga, curta e compartilhe A mudança com confiança É Gladysson11 também na internet Gladysson, Cameli, governador é 11 E quando a gente vai conseguir Chega do Estado depender do governo Que ela é o dia E se? E se? Se?